Eita como foi difícil a tua chegada aqui Mas Jesus está dizendo, você não vai parar Prossiga O vento não me derrubou O medo não me parou A guerra me feriu Mas a experiência ficou Eu não me acabei Enquanto eu perdoe Posso até ter caído na guerra Mas caído não vou ficar Eu sei que este peito vai Declare nessa voz Deus conhece a minha história Sabe tudo sobre mim É só olhar pra trás para ver Pega a sua voz pra adorar ele com alegria Diga mais uma vez Ele cuida da tua casa Cuida da tua família Cuida do trabalho Ele cuida da tua vida Cuida do ministério Cuida da saúde Cuida dessa igreja Ele cuida de ti Olha ele cuidando Olha ele cuidando Descansa que ele está no controle Deus dá força Levanta a mão Levanta a mão pra receber força Levanta, levanta, levanta Abre a tua boca Abre a boca Jesus está na casa Dizendo Quem abre a boca Vai receber força Receba alegria Não pare E prossega Ele está cuidando de tudo Ele está cuidando Ele está cuidando Ele está cuidando do futuro Do meu filho Da tua filha, mulher Descansa Ele está desejando Eu não faço a obra Eu estou cuidando Levanta Ele está cuidando Se você puder abraçar Se você puder abraçar Sua irmã O irmão quer estar perto Do irmão Abraça, abraça, abraça Abraça O Espírito Santo Dando um abraço Com a tua alma Nesta noite Abraça E segura Vai, 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 vai Excebe Renova Agora Excebe Um abraço Da tua alma Uh Ele cuida de mim, ele cuida de ti